Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou fazer uma pergunta aí para você Por que a gente gosta de pessoas que não gostam da gente? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links Sendo que um deles é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Eu tive a ideia de fazer este vídeo porque eu já estava conversando com a minha amiga Aline Beijo! E aí eu falei, caramba, isso dá um vídeo! Então tem aquele boy maravilhoso ali, perfeito, que está ali gostando de você e tudo mais Mas você insiste naquele infeliz que não gosta de você e que não quer nada com você Oh, mas por que que isso acontece? É isso que eu vou falar aqui neste vídeo Alguns sinais que a ciência nos deixa aí Do por que somos loucos Por que agimos dessa forma? Porque não tem outra explicação, isso é muita loucura, né gente? E o primeiro motivo é o desafio da sedução Essas pessoas elas tem um quê? De mistério Que faz você falar, não mano, eu tenho que ter essa pessoa Por que que isso está acontecendo? Tipo, você se sente ali meio que impelido, a desafiada a conquistar Porque quando as coisas também são mais difíceis Quando a pessoa faz ali um... Você parece que isso te atiça Você fala, não, eu vou conseguir, mano Aí você parece que fica mais vidrada ainda, cara É muita loucura Mas tem esse desafio aí da sedução De você, sabe, querer de todas as formas seduzir Aquela pessoa tem algo ali que te intriga, que te seduz Enfim, vocês entendem o que eu estou falando O segundo motivo é o que em psicologia se chama de reforço intermitente Reforço é qualquer coisa aí que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer O que acontece com essas pessoas? Elas às vezes nos tratam muito bem Elas nos fazem nos sentir muito bem Mas às vezes trata mal Aí depois trata bem Por isso que é intermitente Trata bem, trata mal, trata bem, trata mal E aí a gente fica esperando aquele momento Não, da próxima vez ela vai me responder no WhatsApp Não, da próxima vez ela vai me tratar melhor Não, não, entendeu? Você fica naquela esperança de que a pessoa vai ter gestos de bondade de novo Como ela já teve um dia, por isso que é intermitente o nome É complicado É muito melhor uma pessoa que já às vezes te corta de vez Do que aquelas que tem dia que tá tudo bem Tem dia que não, tem dia que tá tudo bem Tem dia que não Outra questão aí é a questão da fantasia Ai, a fantasia É o seguinte, você não conhece muito bem essa pessoa Né? É uma pessoa misteriosa É uma pessoa interessante E aí você vai no mundo da fantasia Você fica imaginando como seria Se vocês dois tivessem alguma coisa E aí, se essa pessoa fosse uma pessoa que você convivesse mais Você também iria ver os defeitos dela Só que como você não convive, você só vê as qualidades Você só vê as perfeições E aí, meu amigo, o mundo da fantasia Ele é vasto Ele nunca acaba E você fica ali imaginando mil e uma coisas com esse boy O próximo item aqui É claro que não vai se aplicar a todo mundo Mas pode ser reflexo da nossa baixa autoestima Porque às vezes Só isso explica o fato da gente gostar De uma pessoa que não gosta da gente Que não quer nada com a gente A gente fica ali insistindo Quando você tem amor próprio Meu amor, meu amor Você cai fora Pô, o boy não quer nada com você O que você vai ficar aí? Sabe? Cai fora Parte pra outra, entendeu? O próximo motivo É que toda essa situação Muitas vezes Acaba virando uma distração Deliciosa Para muitas pessoas Então aquele cara que rejeita Ele vira até um passatempo Na cabeça dela, sabe? Ela fica ali É parecido até com a questão da fantasia Ela fica imaginando Imagina o cara Fazendo coisas juntos com ela Imagina ela ali com dois cachorros Com uma casinha Casando com o cara Meio que ocupa o tempo A mente Enfim São esses os motivos Claro que De novo na questão da autoestima Se você está Se interessando por alguém Que não dá a mínima Para você Cara Parta para outra O mundo tem Sete bilhões De pessoas Impossível você não encontrar Uma que goste de você Eu sei que não é fácil Não está fácil Para ninguém Eu acho que nunca Teve tão difícil Encontrar uma pessoa Para ter um relacionamento sério Por muitos motivos Econômicos Sociais Parece que a sociedade Está valorizando Outras coisas A maior parte das pessoas Estão tendo outros interesses Não tem mais a paciência Que um relacionamento demanda Está bem difícil Mas não é possível E você aí de casa O que você achou disso tudo Me conte aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Já sabe o que fazer Não sabe Vou deixar um gostei Para mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho Aqui no Youtube Dê like Porque aí Quando eu lanço o vídeo O Youtube entende Que você gosta E vai te notificar Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Me siga lá Nas redes sociais E é isso aí Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante E na paz E até a próxima Tchau Para complementar esse vídeo Eu quero ler um poema Que você já deve conhecer Chamado Quadrilha Que é muito, muito, muito famoso Mas eu acho muito legal João amava Tereza Que amava Raimundo Que amava Maria Que amava Joaquim Que amava Lili Que não amava ninguém João foi para os Estados Unidos Tereza para o convento Raimundo morreu de desastre Maria ficou para a tia Joaquim suicidou-se E Lili casou com J. Pinto Fernandes Que não tinha entrado na história Essa é a definição da nossa vida E do amor, não é mesmo?